E aí caronas, volta no Arizo 6, eu estava devendo essa conversa aqui com a evolução desse sedã da Caoa Cherry, gente. Saca só o estilo, o design e a pegada que você vai ver comigo e acompanhe, porque continue seguindo a gente aqui no nosso canal. Vamos junto! O conceito desse sedã é a carroceria Fastback, gente. Aqui do lado de fora, no visual, na arquitetura do design chinês que entrega aqui, é o novo design chinês, né? Que entrega esse visual com essa grade dianteira em black piano que simboliza aqui, ó, um ponto de união entre os faróis através desse friso cromado e no destaque do logo central, né? Da Cherry e aqui na Caoa Cherry no Brasil. Mas aqui, o que eu quero trazer para vocês é que vocês observem, na lateral, a silhueta desse carro. O detalhe da antena Shark também, que complementa esse visual. E aqui, quando você vê e entrega, saca só, Bruno, a descida do parabrisa traseiro do vigia com a mesma linha de arquitetura, de design, de traço da tampa do porta-malas. Observa aí. As lanternas traseiras também acompanham o mesmo traço, a mesma proposta dos faróis. Elas seguem um friso que é interligado ao logo da Cherry e aqui fazem esse ponto de união. Arizo 6 Turbo, com assinatura do carro na tampa do porta-malas, um porta-malas gigante, 570 litros e muito mais, né? De um carro que tem um visual extremamente bonito, é fabricado no Brasil e bem personalizado. A rodagem Aro 17. A gente aí já mostra o visual da rodagem do carro, que mede 4,675 milímetros, 4,6 metros. É assim que eu vou mostrar para vocês. 4,6 metros desse carro. Que quem quer comprar um sedã, gente, com essa assinatura em LED na dianteira, com essa frente personalizada, e com esse design que está dando o que falar, vai considerar o Arizo 6, viu? Ah, Jorge, por que você acha que vai considerar o Arizo 6? De cara. Eu preciso explicar para você que pela fotografia, você já sabe. Pela entrega da qualidade com os 5 anos de garantia, também já sabe. Ah, é uma defesa muito positiva do carro que está aqui, gente. Concorre direto com Civic Corolla, na base. E custa 20 mil reais a menos. É uma grana. Ah, na hora de revender, puxa vida. Você sabe disso? O que é que acontece? Com 5 anos de garantia ainda, numa proposta, que você pode pensar pelo futuro, decidir pelo futuro. Ah, ninguém... Gente, a questão de querer... Está muito associada ao desejo. Design é desejo no Brasil. E o consumidor compra pelo design. Compra pela emoção. Emoção é traço. Emoção é isso que você vê por aqui. Ah, você preparou tudo porque tem mais um teto solar? Tem mais essa assinatura que a Caoa Shell entrega para poder impressionar com câmera 360 graus? Porque esse detalhe aqui, embaixo do retrovisor, que também alerta... Retrovisor de alerta. Tá? A câmera que te dá a imagem de ré de 360 graus. Vamos mostrar lá por dentro. Vamos conversar com o carro. Vamos trazer um pouco mais daquilo que ele pode mostrar para você. Porque eu preciso ser direto e bem objetivo. Vale a compra do Arizo 6 pela proposta, pelo preço, pelo design, pela entrega. Não duvide. Porque eu conheci esse carro na China. Lá na Chery Internacional. Na Chery Automobile. E agora, no Brasil, com a Caoa Chery. Aqui na cabine, o primeiro que vai te chamar a atenção é a central multimídia de 9 polegadas. O acabamento em preto piano também dá uma espécie de extensão à peça que fica no painel. Gente, com essa forração e esse acabamento de costura, que é bem legal. Coro a bordo. Soft touch, também aqui no painel. São bolsas de ar frontais, laterais e de cortina. O carro é muito bem preparado para isso. Comando do teto solar. Tá aqui. Que eu acho legal também. Vou deixar dessa maneira para a gente dar uma gravadinha legal. E aqui um volante com base esportiva. Gosto dessa pegada. O cluster que eu já falei para vocês. Tem uma tela de 7 polegadas. Com todas as informações que eu quero ter aqui à minha disposição. O controle do ar-condicionado foi o que eu precisava me adaptar um pouco, tá? Porque aqui eu tenho o controle do volume. Do volume não. Da intensidade do ar. Tá bom? Eu posso fazer isso também. Desse lado aqui. É engraçado. Porque a temperatura, quando eu aumento, eu faço a leitura. Porque aqui eu começo a esquentar. E aqui eu diminuo. Você se acostuma. Você chega lá. E voltando aqui aos botões do ar-condicionado. Na base do console central, né gente? O console central. A caixa de nove marchas. Eu tenho ela no modo sequencial também. Que é o mais e menos. Tá aqui. Isso é super fácil da gente conectar. Controle de tração. Freio de mão eletrônico. Tá aqui e as pessoas falam. Ah, não tem alavanca mais. Isso aqui não funciona com alavanca não. Também o botãozinho do start-stop. Que eu vou aqui ficar mais à vontade. E um outro lance também, né? Tô dirigindo. Tô subindo. Preciso parar. Não aclive. Controle de aclive. Controle de aclive. O carro é muito conectado a isso. CarPlay. Android Auto espelhado. Tá aqui a central. Como a gente já falou. Eu posso me comunicar com essa Cloud Drive. Essa nuvem que eles oferecem aqui. Eu preciso estar com a internet a bordo também. Trazer o volume. Esses botões dessa maneira, nessa disposição, são bem legais. Quando eu desligo, o carro aparece projetado aqui na tela da central. Isso é bacana. E aqui também eu coloco os apps à minha disposição, tá? Temperatura, como eu falei. O ajuste tá aqui. Eu posso dizer como é que eu quero nessa condição. E a intensidade do vento. Os comandos que podem vir aqui também pra tela. Através da minha comunicação dos dedos no volante multimídia. E essa é a funcionalidade do Arizo 6, gente. Então posso trazer. É um carro diferente, uma proposta de sedã confortável, um sistema de som bacana, uma entrega muito diante da promessa do que me disse lá o Márcio Alfonso, o presidente da Cauchera. Eu tenho que falar dele porque ele falou pra mim isso aí muito bem. Eu vou entregar um carro que as pessoas vão se surpreender com ele. E à medida que você dirige, à medida que você prova, você vai entender o que eu tô falando. E isso é um produto que tem a mão da engenharia brasileira, Léo Lucas e todo o time que faz isso com muita excelência. E todo um trabalho daqueles que entregam profissionalismo na hora de construir um automóvel, onde o grau de exigência tem que ser o máximo diante desse público. Porque concorrer com o best-seller Corolla, mesmo sabendo que os sedãs não estão tão em alta assim, é algo difícil. Mas tá aqui. Tudo na mão, porta USB que não falta aqui, gente. Inclusive tem uma tomadinha legal de 12 volts aqui. Eu posso colocar a tomada, as portas USBs que estão aqui. Comunico aqui atrás também com essa função na porta traseira. Essa escoltilha também é legal, que esconde um pouco daquilo. Posicionei a minha máscara, eu coloquei aqui, tá tudo higienizado também. Mas nessa ponta eu fecho e deixo o carro com essa pegada e com esse ambiente aqui. Tá valendo? Porque essa câmera aqui, eu não posso deixar de falar, né? 360 graus, eu escolho para que lado eu quero olhar, ou o que eu quero fazer, ou simplesmente se eu quero no frontal, saber que diante dos olhos do Ariso 6, o farolzão que manda muito. espaço, tecnologia, ré, e esse 360 aqui. Toda a minha manobra, manobrabilidade, nota 10. Olha o botãozinho de partida, tá aqui. E a chave é bacana. E sabe algo que eu vou mostrar para vocês? O alarme simula muito o alerta sonoro de um Porsche, viu? Parece brincadeira, mas é o melhor alerta sonoro de alarme na hora do travamento das portas. Vocês vão ver. E a gente agora vai dar uma volta, dar um giro aqui na rua. Já estou na marcha ré. E o resto é um pouco mais de impressões ao volante de um sedã. E você pode pensar e considerar, sim, em levar para a sua garagem. Analise. Vamos lá, caronas. Andando aqui a bordo do Ariso 6, entendendo um pouco mais da entrega desse sedã. Eu me devia andar com esse carro, passar dois dias com ele, me divertir um pouco. Eu tenho uma preferência natural pelos sedãs. E gosto de sedãs que entregam um pouco mais de explosão, de mecânica. Esse carro com 150 cavalos de potência é legal. 1.5 turbo funciona para mim. E pode até não funcionar para você, mas de alguma maneira entrega. Caixa de nove marchas. Legal. Conversei com o presidente da Caoa, Sherry, o Márcio Afonso. Ele conversou sobre o que entrega esse carro. Da proposta de que é moldar um sedã para torná-lo competitivo. A princípio, desenhar como ele está desenhando um painel e uma cabine com uma tela de nove polegadas aqui na multimídia. Um volante muito bem tratado, cuidado, em couro, gente. Multifuncional. Jorge, você não sentiu falta das borboletas do paddle shift? Sim, poderia. Óbvio. Mas isso não é tudo, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. É que essa entrega de conforto, esse espaço, porta-malas gigante, acredito eu que seja o maior da categoria. Vou mostrar lá fora. 5,70 aí de volume e... 5,70 litros, tá? E todo o conforto de quem vai atrás de forma folgada. O que é que acontece lá nesses sedãs? Geralmente quem vai atrás vai no sufoco. Aperta o do meio, aperta o ombro de quem está nas pontas. Aqui não. Esse carro é um médio GG. Legal. E aí eu vou seguindo, para poder entender um pouco mais da dinâmica, da condução mais esportiva, porque tem um modo esporte aqui, para eu poder acelerar um pouco mais. Tá aqui. Um cluster que mistura o analógico com o digital. Vou mostrar um pouco mais dessas imagens. E meu dia a dia de convivência. Um sedã que dá para a gente dirigir da melhor maneira. E se divertir também. Por que não? E tem um lance aqui que a gente, para finalizar, tem que mostrar também, gente. Tem que mudar o ambiente, né? Essa parte onde você tem a identificação visual do painel, que começa desde o forro de porta e customiza da melhor maneira que você quer na cabine do carro. Legal, hein? Olha, se você gostou do vídeo, se liga aí no canal da gente, fala para todo mundo, compartilha. Eu quero agradecer a sua audiência e se lembrar, viu? Que está aqui a chance e o alarme que eu falei para vocês. E aí E aí E aí E aí